Hélio Divulgações, o moral de São Caetano, Matinha Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, esquita com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, esquita com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Não deixe pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita, enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, esquita com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, esquita com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, deixa a vaidade, esquita com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Não, que é o Reginaldo Produções Bem lá no céu, uma luz Tu existe, vivendo só no seu mundo triste, o seu olhar sobre a terra lançou, veio procurando Por amor, então o mar frio e sem carinho, também cansou de ficar sozinho, sentiu na pele aquele brilho tocar, e pela lua a flor se apaixonar, busca e banhar Helio Divulgações, o moral de São Caetano, Matinha Mostra como eu amo você, se a lenda dessa paixão, vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe, se a lua tocar no mar, ela pode nos tocar, e pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história, a nossa pode ser feliz também Se o coração, diz que sim a paixão, como pode o outro dizer não? Luz que banha a noite, faz o sol adormecer, mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão, faz sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, e pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão, faz sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão, faz sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, e pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão, faz sorrir ou vai chorar, e pra dizer que o amor não se acabe Comigo era só amor Com ele é só camarote No meu cartão só dava recusar E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Nesse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de gozinha Comendo espetinho Eu tenho os meus valores Prefere os meus carinhos Não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo Andando de gozinha Comendo espetinho Eu tenho os meus valores Prefere o meu carinho Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Isso aqui é especial meu compadre Guno Mendes Moral Helio Divulgações O Moral de São Caetano Matinha Com ele é só camarote No meu cartão só dava recusar E o do homem é ilimitado Só anda de carro E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de gozinha Comendo espetinho Eu tenho os meus valores Prefere o meu carinho Eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo Andando de gozinha Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Eu tenho o meu valor Eu tenho o meu valor Eu tenho o meu valor Se eu não volto pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar do meu grande amor Como eu pude esquecer do amor que me deu De Ivana, Matilda Eu tive um amor, amor tão bonito Com o sabor de saudade do meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Sou amor passageiro Que está passando em sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu estou assim Eu estou sozinho Tomei a saideira na calçada, porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o gato, mas veio um caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do pichador, e escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu, e vi uma estrela cair, fiz o pedido, queria o coração assim Com o coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Com o coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Tomei o spray na mão do bichador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrelaca aí Fiz o pedido, queria o coração assim Com o coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Com o coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Legenda Adriana Zanotto